Música Ô seus doidos, vambora trabalhar, mano, que ó, já tá tudo pronto ali, tá cheinho ali as plantadeiras, a gente tem que plantar agora Ô, 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 foi isso, viu que o Sterling está correndo? Ô, Mi, volta aqui, ô, vamos trabalhar, o vagabundo Ô, Sterling, ele não quer trabalhar, não, ó, já foi lá pro meio dos matos lá, se esconder lá, ó, ó Ô, Mi, você não acha que eu já não trabalhei demais no serviço passado, agora deixa eu tirar uma folga aqui, né, no meio do mato aqui, ó Não, não tem nada de folga não, bora trabalhar porque não tem muito que plantar ainda, porque, galera, tamo aqui de volta pra mais um episódio pra vocês E deixa aquele likezão pra nós, que hoje vai ser o começo da plantio, mano Vambora, mano, hoje eu vou com o meu case farmal, só que, mano, o meu trator é o mais pequeno dessa bagaça Olha só o meu trator contra o do Renan e do Staley, mano, isso aqui é uma barbaridade, rapaz, olha isso Rapaz, será que esse trem vai aguentar, mano? Nem dúvida, hein Eu não sei não, mano, mas eu sei que... Ô, Sterling, vamos deixar o Fabinho na frente, mano, só pra dar ver que vai virar Pode ir, Fabinho A roça que me acolheu lá o trigo Vai por ordem de tamanho, Renan Beleza, então, vambora O Sterling foi meio ignorante, né, ele pegou um 7R, então vai ter que ir por aqui, ó Não, o trator é pequenininho, pô É, pequenininho é, mano Pequenininho é a minha cabeça, que parece um tamanho... Os caras... Eu tenho a impressão que essa plantadeira é o maior que essa, velho Sério, mano? É Ou é o mesmo tamanho? Não, parece que é o maior mesmo Sei lá, mano Verdade, parece que é o maior, mano Uma pergunta, vocês vão no GPSói ou vocês vão no próprio GPS pra plantar? Não vai no GPS, homem, aqui não vai no GPSói, né, mete o pau aí, começa aí Rapaz... É milho mesmo? É milho? Eu não sei, é milho que a gente ia plantar, mano? Não tá lembrado? O quê? O que que tem disponível pra nós? Vamos passar aqui pra ver? Hum, tem milho... Vamos plantar amendoim, velho? É diferente Plantar o quê? Amendoim? Amendoim, olha lá pra você ver, dá pra plantar, ó Não sei se a tu dá, né? Tem que olhar Verdade, a minha dá, a minha dá A minha também, a minha também Pô, tô curioso pra saber como é que é, mano Então, vambora então, vai do pau, vai Vou só ligar aqui, mano Seu trator não tem GPS não, mano, eu vou ter que nos zoio, cara Toma, aguentou Seu trator tá acabado Toma, estádio, aguentou, aguentou É, aguentou mesmo, ela deixou na alfala do tamanho do meu dente ali, rapaz Olha o tamanho da alfala que ele deixou ali, está ali no começo Ah, no cantinho direito tá sem, pô Ah, também, mano Vambora, vamos começar a plantar então Só vamos Rapaz, meu trator eu acho que vai fundir no meio da plantação, vai sair de perto porque não tem nada aqui de arrumado, mano Caramba Tem cânico que tá ali embaixo Você comprou ele no usadão, mano? Eu pensei que você tinha pegado ele zero Pô, tá louco, trator é muito caro Ó, o formalzinho tá indo lá, fi, ó Vai que vai O formalzinho vai que vai Eu só tô indo um pouco pro meio dos matos pra evitar deixar falha Porque eu não quero deixar falha não Eu quero pegar a roça completa aqui Ah tá, tá, tá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Entendeu? É, por aí você ainda atrai É, aproveitar bem o campo Aí eu tô passando um pouco mais pra fora aqui, ó Porque pode ver Tem parte aqui antes que a gente colheu Que mesmo assim ficou umas abertinhas ali que não foi plantado, ó Tá vendo? Aham Verdade, mano É Tá, eu vou tentar a minha câmera de dentro aqui, mano Mas eu não garanto muito não Eu não sou muito de jogar na câmera de dentro, mano Também vou um pouco Vamos fazer uns testes O bom se eu não tivesse aquele esquema É Eu não sei se vocês lembram Antigamente quando não existia GPS Muitos colocavam um pedaço de ferro Ou um pedaço de bambu na frente do trator E umas cordinhas Ou umas correntes pra baixo Pra usar pra você não tá plantando Sim, sim, sim Verdade é isso aí, mano Até hoje tem gente que usa aqui, viu? Tem Muita gente usa isso aí Eu vi uns trator, mano Que tem esse negócio aí, velho É É bacana aqui lá, mano Legal O que funciona será? Fica a marca no terreno, mano? É Eu não sei Não sei Se tem mais por olhar Porque tipo assim O marcador de vucos Ele faz um Uma marca como se fosse um arado Alguma coisa, né? Como é que funciona? Marcador de que, né? Como é que chama? De vucos, suco Sei lá como é que chama É, aqui é suco, esposo Ah, suco é Suco é aquele suco tangue lá de terno Vai tomar, homem Ah, vai É, pode ser também Pô, foi um calorzinho desse, mano Ó Era bom Um tererê Um suquinho Uma Vai ser louco Rapaz, ó Renanzinho vindo lá atrás A maior umidaça Dentro do jundirzão E eu aqui, ó Comendo poeira na cara Ó Olha só que delícia, ó É Vai vendo aqui Renanzinho de trator novo Olha, ó Aqui tá 15.0 de RPM, mano O que que significa? 1500 giro? É É Acho que é, né? Acho que é Pô, mano E vocês perceberam que aqui, cara Essa terra vermelha Ela encarga de um jeito Que o animal começou de plantar Não sei pra vocês Mas meus pneus aqui Já tá ficando quase rosa De vermelho que tá, mano O meu também, mano É só o teu não, viu? É, dá pra crer Pô, esse aqui tá suave, mano Por enquanto No Paraná o negócio aqui é bonito, fi Se tu quer sujar as máquinas Vem trabalhar pro Paraná É que aqui, ó Faminha É que nós metemos pressão sem dó, né? Nós aceleramos sem dó, né? É É Parece que eu fiz outra coisa Você tá com medo Você tá com medo do trator lá E tá com medo de acelerar Tá doido a mim Aquela hora eu tava com Querendo fugir do serviço, rapaziada Mas eu esqueci que nós ia testar Trator novo hoje, pô Olha que bacana É Mas tudo tá inaugurando, né? É, oi Na coração dos ovos tratores E plantadeiras Não vamos esquecer Plantadeira É isso que eu ia falar, mano Top demais Ó, vou te contar, viu, mano Gente, a gente tá puxando bem de boa Por enquanto a 17 linha aqui, hein? Tá, né? E Renan, sabe essas falhas Que tá ficando na direita aí? Ah Ela Ela não é minha É a falha do próprio campo Que lá não pega semente Ah, tá Tô ligado dos relevos, né? É Eita! Que isso aí? Ixi, Maria, rapaz Deu ruim aqui Vem aqui, vem aqui Eita Que que foi isso, velho? Vem aqui, vem aqui Deu ruim aqui, galera Olha lá Olha aqui, olha aqui do lado Olha aqui o que tem embaixo do meu pneu Vem aqui Eita, pê Que que isso aqui, homem? Olha o tamanho do meu pneu Sim, eita Do mundo novo que tá ali, olha isso ali Eu não tinha visto, velho Rapaz Parece um calumbo, velho Olha isso Não foi um buraco de tatu, não, homem? Não foi um buraco de tatu, não? Pô Parece uma espinhona mesmo Aqui, pontuda O furúnculo, velho O tamanho disso Beleza Tenta só ir aí, homem Vê se sai Eu vou tentar plantar por cima, velho Tenta aí Ih, rapaz Não sai agora, beleza Ai, que respeito mesmo Deixa eu dar uma resinha aqui, galera Não, vou ter que desviar Eita, pega Olha o imprevisto no plantio Parecendo aqueles buracos de tatu, mano Sabe? Quando eu deixo aquele monte de terra Calma aí Caiu um meteoro na fazenda, velho Meu Deus, olha a cratera Eu volto aqui Caraca, mano Isso tá doido, velho Tamanho de calombo Tá difícil aí, mano Olha lá Vai ter que ser assim, Renan Porque pra curir depois vai ser ruim também Dá nada não, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Só vai, só vai Deixa eu sair da roça Deixa eu sair do meio da roça aqui Da roça não, do mato Não, pra daí não ficar tudo torto O risco, mano É Uma coisa que eu percebi bastante nisso aqui Eu não sei se vocês também perceberam É que a amendoim gasta bastante, cara Não sei se essa plantadeira é minha A minha também É só a tua, mano Porque a minha tá em 70% ainda Mas a tua vai muito excelente, não vai? Quanto que ela vai? Ah, vou... Aqui tá 870 litros A minha, a minha tá com 1170 litros Ela tá em 75% Com 1170, né? Agora que vai ver A minha já tá 63% Agora que vai ver Esse negócio é bruto, meu irmão Na subida agora, fião Ó Ó, tô 12 por hora com case farmal, mano Aqui tá 13 Não dá pra acreditar que o case farmal tá puxando de boa, velho O meu CV dele é mó baixinho aqui Comparado com vocês, velho Ó, mas querendo ou não, mano Essa plantadeira aí também Ela é bem levinha, mano É pesada, não Ah, mas sei não, hein? Ela é da força dela, tá ligado? Porém, cara O case, ele tem 180 CV, não tem? 160, não lembro? Não lembro Eu acho que era 165, não era? É, ele tem a cavalaria que a plantadeira pede, mano É, eu acho que sobra, sobra um pouco Não, na real, acho que a plantadeira precisava Nem lembra o certo quando você vê que era pra cada um, rapaziada Agora vocês vão pedir Tamanho não é documento, mano Ah, isso é verdade É, ué Tem coisa pequena que é muito melhor que coisa grande, tá ligado? Verdade Verdade Não, não, não Vamos trabalhar primeiro Daqui a pouco aparece Na Gamer desconectou do servidor Aí é vagabundo Isso aí é o Telecify, né? Eu não Falou o caminho Eu que incentivei os seis pra trabalhar hoje, aí Fui lá acordar os seis, né? Olha pra vocês irem Como é que é? O cara vai lá, puxa o cabo da internet Ô, mano, caiu a luz aqui em casa É verdade Beleza Acabou a luz, galera Acabou a luz Não dá pra gravar, não Aí passa cinco minutos, tá o cara na cama, lá É Eita, nóis Aí você vai lá Como é que é, ô? Dá um cara com um salsicha na boca lá, hein? Até babando Rapaz, isso é uma importância que importa Como é que o cara vai na cama, Fabinho? Não, o importante é que aqui tem IP rosa, né, Stalin? Babando aqui é só nada, né? Mas agora não ficou parecendo que o Fabinho imitou uma turbina? É? Cantando? É, parece que cantou turbina, né? Rompou e depois cantou turbina É Depois vai o primeiro player fazer meme de novo Vocês daem ideia É porque... Ô, Stalin, é porque sou do qualificado, tá ligado? Ah, beleza Ficou do qualificado É por causa do case, né? Beleza Sai da roça, mas a roça não sai dele, pô Ai, Renan, agora você continua e depois eu faço a continuação tua Pera lá A gente tá pra frente Pô, uma coisa muito legal também dessas plantadinhas é que eu vi que ela não fez falho nem na curva de nível, mano Bacana Vou voltar pra cá agora, Stalin Vou continuar o oito pra lá agora Vou voltar pra onde? Mas aí... Mas aí eu tenho que sair também, hein? É, exato, exato Eu vou esperar o Renan subir, aí eu vou esperar você passar e vou voltar pra lá, entendeu? Tchau, Renan Tchau, Renan Cara, tipo assim, não sei vocês, mas eu prefiro usar ele quando aqueles terrenão reto, sem muita curva, cara Porque fica até ruim pra trabalhar com ele, né? Dependendo da situação Eu também, mano, minha opinião é essa aí também O retorno é da hora, mas... É, terreno pequeno demais também nem compensa, né? É, cara, aqueles mapas do Mato Grosso lá pra cima, deve ser massa trabalhar com GPS Com certeza Com certeza Tá louco, aqueles mapão lá é da hora Ó a curva de nível aqui, Stalin Não, fácil pra isso, né? É, e a... Traz linha da plantadeira seguindo certinho, que legal, mano Uhum Cara, tem que tá ficando bacana o plantio aqui, mano Tô plantando na câmara interna aqui Cara, na moral, eu tô muito curioso pra saber como é que é esse amendoim, velho Amendoim, rapaz A galerinha do meu canal que curte bastante com o leite de amendoim, entrega do amendoim Os caras é fascinados no amendoim, rapaz Ô, Renan Só não come amendoim quando a Carol estiver por perto É, eu sei porque é isso aí, viu? Tem sabendo que dá ruim, hein? Dá ruim, mano Carga rápida, quem fala? Armando a barraca, perdendo, pô É carga rápida Eu acho que mereceu Renan, eu acho que mereceu o hashtag amendoim nesse vídeo, né, velho? Rapazada, vai ter que comentar, mereceu, velho? É, vai ter que comentar e vai ter que deixar muito like também, né? É Quando você come muita amendoim, tu arma a barraca, tá ligado? Pra acampar É Sim, sim Mas... Só que a diferença é que nessa barraca tem um pau bem duro no meio É o quê? Não, é armação pra segurar a barraca, pô Pra segurar a barraca, homem, vai que dá um vento e cai É, armação, olha Rapaz, Renan e seus amendoins Agora, ó, quer dar um presente de aniversário pro Renan No aniversário dele, que é quando? Daqui 3 meses, Renan, teu aniversário? Dá um pacotinho de amendoim pro Renan, fi, é sucesso Verdade, verdade Pra você querer falar pra dar um pacotão de amendoim Pacotão de amendoim lá pro Renan, fi, já era Essa é boa, essa é boa, mano, é boa, é bom É, mas daí tem que ser aquele rechado com chocolate por fora, sabe? Casquinha de chocolate, amendoim com chocolate, pô, Renan, é sucesso Não, não, não Gosto de amendoim puro, é melhor Amendoim puro? É, ué Que granulágica é essa aqui A barraca fica mais forte, né? Sim, mano, com certeza Com certeza Com certeza Não, se eu não tiver aproveitando muito bem a minha plantadeira É o que eu tô fazendo na câmara interna agora, tá? Não sei como é que tá aí a situação É Eu também perdi um pedacinho, mano, mas acontece Eu não sei se eu cheguei a perder, mas eu digo por plantar por cima onde eu já plantei antes, né? Às vezes pode acontecer Eu também tô acontecendo igual, mano Ô, mas que caramba que cês tá fazendo aí, mano? Prantiu Ah, mas vão encontrar comigo por quê, mano? Ué, porque nós te amamos, mas passa perto de cê Ah, beleza, mano, aí eu vou picar bala, viu? Fala, Renan, agora é profícia, hein? Mostra que tu sabe jogar farm Tem que enroscar Ai, que barbeira Não, enrosca mesmo, mano Prensando o Fabinho pela dúvida Pô, aí fica complicado, mano Os caras fechou o risco aqui comigo, mano Achando que ia pegar do mesmo lado que eu, galera Ô, mãe, que gente que não trabalha desse jeito, não tem como, ué? É o Fabinho, é o Fabinho Pô, mas vou te contar, viu? Esses caras pra trabalhar tá complicado, viu, mano? Mano, vocês dois que prensem eu no meio dos dois, agora eu que sou culpado É, culpado, mano, vou botar lá dentro do começo lá, mano Os caras me espremeram, velho, parecia que tá me sugando É o começo lá agora, mano, vou botar lá, velho Vai lá, vai lá Vou te contar, viu? Mas, rapaziada, muito obrigada por assistir até aqui Fica um forte abraço aí pra vocês Tamo junto Fui!